Oi todo mundo, como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rede Novo e hoje eu vim aqui pra conversar com vocês sobre todas as leituras coletivas que nós fizemos durante o ano de 2022 lá no Clube de Apoiadores do Catarse. Caso você ainda não saiba, eu tenho um clube de leitura que é um clube que funciona lá dentro do Catarse, eu deixo o link aqui na descrição de todos os vídeos então você pode clicar no link e ir lá conferir como que funciona. Basicamente, dentro do Catarse eu ofereço diferentes categorias de apoios em que a pessoa pode apoiar o meu trabalho através dessas categorias e em troca, dentro de cada uma das categorias, a pessoa recebe benefícios então existem benefícios de sorteios, benefícios de receber os conteúdos do canal em primeira mão saber também das novidades em primeira mão. Eu peço também pras pessoas às vezes escolherem as minhas leituras a gente também acaba conversando muito dentro do grupinho do Telegram que é um grupinho exclusivo pros apoiadores do Catarse, onde a gente conversa todos os dias a gente troca recomendação de livro, de série, de filme, a gente fala muito sobre coisa da vida a gente troca várias... Sério, gente, é uma comunidade muito gostosa que a gente criou ali dentro do Telegram então esse é outro benefício também que a pessoa recebe quando apoia lá o canal e também tem outras coisas, né? Tem sorteio, tem também o Clube do Livro e tudo isso tá listado lá no Catarse, o link fica aqui embaixo se você quiser saber ali com detalhes como que funciona, como que funciona cada uma das categorias e o que você recebe ao apoiar o canal dentro das diferentes categorias se você quiser entrar, vir pra essa família, vai ser muito bem-vinda e muito bem-vinda mas hoje a gente tá aqui pra conversar sobre todos os livros que nós lemos nesse grupinho, né? Nesse Clube do Livro ao longo do ano de 2022 e eu já posso adiantar pra vocês, gente, que muitas das minhas leituras favoritas de 2022 vieram do clube, vieram das escolhas que a gente fez ali no clube então assim, eu acho que nosso, sei lá, sabe? Nosso clube realmente entrega muito uma dúvida que muita gente me pergunta, né? De antemão, antes de entrar no clubinho é, ai, como que... Quais são os livros, né? O que a gente vai ler esse ano e tal? E assim, é bem variável porque a gente escolhe em conjunto as leituras, sabe? A gente faz votações dentro do canal lá, dentro do grupinho do Telegram a gente faz as votações e a gente escolhe em conjunto quais vão ser essas leituras então, em várias ocasiões eu peço sugestão das pessoas, né? do que elas querem ler, do que elas gostariam de sugerir para uma leitura coletiva dentro do Catarse e dentro dessas sugestões a gente faz ali votações para decidir quais vão ser as próximas leituras a gente já decidiu as leituras de janeiro e de fevereiro em janeiro a gente vai ler o Greenwich Park, que é um suspense, um thriller vou deixar aqui na descrição também o link pra você conferir melhor, assim, a sinopse desse livro mas esse livro é um suspense que saiu primeiro pela Tag Inéditos e depois foi publicado pela Record e é um livro que parece que promete muito ele tem uma nota muito legal também, tanto lá no Scooby quanto no Goodreads então a gente tá aí, né, com essa empolgação pra esse livro que tava com o e-book, né, porque a gente fez nessa escolha o e-book tava R$9,90 ontem eu olhei ainda, né, o link desse livro e também tava por R$9,90 o e-book então vou deixar o link do livro aqui na descrição e caso você conheça a sinopse e tenha interesse em participar da leitura coletiva vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a gente vai ler durante o mês de janeiro e funciona assim, durante todo o nosso mês ali de leitura coletiva a gente vai conversando sobre a leitura dentro de um canal exclusivo pras leituras coletivas e eu envio áudios conversando com vocês com spoiler, né sobre os 50% e depois sobre os 100% dentro desse canal do Telegram e daí dentro desse canal como funciona, né eu mando o áudio e daí eu já abro um chat daí dentro daquele chat as pessoas conseguem conversar com spoiler sobre o que foi lido até então nesse 50% então quem ainda não leu não pega o spoiler porque ela precisa abrir o chat pra poder ler a conversa então você fica aí meio que blindado de spoiler caso você ainda não tenha chegado aos 50%, né, ou aos 100% e a gente também faz discussão do livro sempre que a gente acaba, né, ali depois dos 100% a gente faz uma discussão numa chamada pelo Zoom e também a gente faz toda semana, toda quarta-feira do mês esse ano tava rolando na quarta-feira a gente vai vender se vai manter esse dia mas toda quarta-feira, né, toda semana a gente faz uma chamada de sprint de leitura que rola das 7 às 9 horas da noite então a gente faz pelo Zoom, todo mundo que quiser abre a câmera, a gente conversa por áudio a gente vai falando sobre o que a gente tá lendo fala também sobre a vida, enfim é um momento muito legal assim de a gente se conectar e se aproximar um pouco mais, sabe de dar um nome, dar um rostinho pro nome, né enfim, conhecer melhor as pessoas então é um momento muito gostoso também que a gente tem ali toda semana então, geralmente também lá no começo do mês seguinte a gente vai falar sobre a leitura do mês anterior, sabe então a gente conversa com spoiler também nessas chamadas e já que eu falei da leitura de janeiro vou também falar de fevereiro que a gente vai ler o Escola de Contos Eróticos para Viúvas ele tá disponível no Kingdom Unlimited e foi um livro que foi também bastante votado pra gente ler esse ano então esses são os dois primeiros livros de 2023 que nós vamos ler lá no Clubinho do Catarse agora, gente, sem ficar enrolando muito porque eu já enrolei demais vamos conversar sobre todas as leituras do ano passado a gente começou o Clubinho inauguramos o Clubinho de Leitura no ano passado com o Tatuador de Auschwitz que foi um livro que estava disponível no Kingdom Unlimited possivelmente ainda esteja então dá uma olhada vou deixar o link aqui na descrição e foi um livro maravilhoso todo mundo que leu, assim, se emocionou amou muito essa história e é um livro muito necessário, né a gente tem aqui no caso essa história da Heather eu esqueci o sobrenome dela mas enfim, a autora, ela escreveu esse livro baseado numa história real de um homem que realmente viveu tudo aquilo que a gente lê na história, né então a gente vai acompanhar a história desse judeu que foi colocado no campo de concentração e a gente vai acompanhar toda a trajetória, né desde antes de ele entrar no campo até o momento em que ele é levado pra esse campo e como que, assim, ele foi, entre aspas, muito privilegiado porque ele falava vários idiomas e ele conhecia ele conheceu uma pessoa que colocou ele dentro de um vamos dizer assim, num ofício que era muito necessário ali dentro que é o tatuador, né então ele era a pessoa responsável por tatuar os números, né, dos judeus todo judeu que chegava tinha um código ali, né um número que era tatuado no pulso da pessoa e ele era essa pessoa que tatuava e é muito... eu lembro que foi muito emocionante pra gente ler, né e entender o quanto ele participou disso de certa forma, né contra a sua própria vontade porque ou era isso ou era coisa, né ele seria destinado a algo muito terrível ele deveria, né, ajudar deveria estar ali de prontidão pra ajudar o pessoal dentro do campo de concentração só que fazendo tudo muito contra a sua própria vontade e também muito do tempo que ele passou ali dentro foi tentando ajudar pessoas que tinham menos privilégios do que ele porque ele era, de certa forma, um privilegiado embora ele não tivesse mordomias, né embora ele corresse muito risco de vida também todo dia então a gente acompanha ao longo de toda essa história, né toda a trajetória desse homem dentro desse campo de concentração em que muitas vezes ele deixava de lado o seu pouco conforto porque, né, a gente precisa lembrar que dentro de campo de concentração não existia conforto nenhum qualquer regalia, qualquer coisa que ele tinha, assim, a mais, sabe ele tentava ajudar as outras pessoas e também tentava ajudar o amor da sua vida que ele encontrou justamente dentro do campo de concentração foi uma das moças que ele tatuou quando chegou lá, né, como prisioneira e... ele se apaixonou por ela eles se apaixonaram e eles viveram todos esses anos ali dentro, né tentando sobreviver juntos então muito do que ele fazia era por causa dela, né era pra ela é emocionante, né e bonito saber que eles sobreviveram a isso que eles puderam ter, né o seu final feliz mas é muito triste, revoltante emocionante também quando a gente percebe tudo que eles passaram pra chegar nesse final feliz, sabe é um livro muito maravilhoso eu recomendo de olhos fechados pra vocês também mas é aquilo, né é um livro que tem uma carga de um drama, assim, né uma carga muito mais pesada eu até me arrepio de falar ele tem uma carga muito mais pesada, né assim, dentro da história então acho que não é pra todo mundo mas eu deixo aqui a recomendação mesmo assim em seguida nós lemos O Jardim Secreto eu fiz um vídeo aqui pro canal, né uma resenha sobre esse livro esse livro aqui diferente do anterior foi uma leitura mais gostosa, sabe uma leitura mais levinha e depois que a gente leu a gente também fez um cineminha pra assistir a adaptação nós vimos a adaptação de 93 e foi até muito divertido porque quando a gente assistiu só tinha a opção dublada e a dublagem era péssima e a gente ficava zoando a dublagem do filme mas enfim, gente a gente leu esse livro e foi muito legal assim, a gente no conjunto, eu acredito todo mundo tava no começo assim, meio que não simpatizando muito com a protagonista que é uma garotinha de uns 8 anos que ela é filha de britânicos mas o pai dela trabalhava pro governo britânico lá na Índia então ela nasceu na Índia ela cresceu, né com enfim um estilo de vida muito diferente e ela era muito petulante, sabe ela era uma criança muito mal educada ela tratava muito mal as pessoas que trabalhavam na casa dela que eram nativos da Índia os indianos e tal e era péssima o relacionamento dela com essas pessoas ela era uma pessoa realmente péssima e ela acaba ficando órfã e vai ser obrigada a se mudar pra Inglaterra pra morar com o tio que é o parente mais próximo vivo que ela tem e aí a gente vai ver que ela vai ao longo dessa história mudar muito a pessoa que ela é porque ela vai enfim se tornar uma criança digamos assim mais amável e ela vai viver também muitas coisas muitas aventuras dentro dessa casa que é uma mansão no interior da Inglaterra que tem ali nos entornos do grande terreno da mansão tem um jardim que ela vai descobrir que é o jardim secreto e a gente vai ver toda a transformação que vai acontecer não só na vida dela na família em todas as pessoas dessa mansão por causa desse jardim foi um livro muito legal eu comecei como eu falei não simpatizando com essa menina mas depois que ela ela cresce enfim ela amadurece vamos dizer assim ao longo desse período que ela fica ali na Inglaterra e ela se torna uma pessoa diferente vamos dizer assim sabe então eu gostei muito que ela mudou a forma como ela enxergava o mundo a forma como ela tratava as pessoas ela se tornou uma pessoa mais digamos assim amável né então gostei muito desse livro bem fanto juvenil pra gente ler com criança sabe é bem gostosinho de ler e recomendo muito pra vocês também tem um vídeo aqui no canal exclusivo sobre ele caso você queira saber com mais detalhes sobre a história e o que eu achei da leitura também o terceiro livro gente do clube foi uma coisa porque a gente decidiu ler um livro que não funcionou pra muita gente eu não tava gostando nada desse livro que é o somos todos adultos eu acho somos todos adultos aqui eu acho que é isso vou deixar a capa aqui mas enfim esse foi o livro votado pra gente ler só que poucas pessoas do clube estavam realmente gostando dessa história eu acho que só a Rose terminou esse livro que é uma única uma única apoiadora eu acho que só ela terminou porque ela tava gostando do livro e foi até o final eu não lembro se mais alguém terminou se você que é do clubinho você terminou o livro comenta aqui embaixo que você foi uma guerreira que também terminou essa história mas assim muitas pessoas não estavam conseguindo levar esse livro adiante eu fui uma delas daí eu sugeri da gente fazer uma troca e a galera votou pra gente fazer essa troca e a gente escolheu ler o clube da luta eu já comentei aqui no canal várias vezes sobre o quanto eu amei o clube da luta e é um livro que eu acho que nem precisa também ficar falando muito porque ele é muito conhecido de muitas pessoas é um livro que inclusive foi adaptado pro cinema tem um filme que também é muito icônico tanto quanto o livro e é uma história muito assim mirabolante e eu acho que muito atual também né sobre um cara que ele vive uma vida que assim é uma vida como eu posso dizer ele não é feliz com o trabalho ele não é feliz com a vida dele embora ele tenha um emprego que permite com que ele pague as suas contas e que ele tenha o apartamento dos sonhos que ele tenha todos os seus móveis da IKEA então tipo assim ele viveu a vida assim ele tá colhendo os frutos da vida que ele cresceu ouvindo dizer que se ele alcançasse aquilo ele seria feliz só que ele não é feliz então tipo ele tem tudo aquilo que as pessoas diziam que seria o suficiente pra que ele fosse feliz então ele tem poder aquisitivo ele tem dinheiro pra comprar as coisas ele tem o apartamento dos sonhos mas ainda assim ele é só mais um dentro de um sistema entendeu que oprime ele de outras formas e é muito interessante ver como que tudo isso é construído dentro da história sabe de uma forma muito sutil o que acontece é que em algum momento esse cara vai conhecer o Tyler que é um cara muito diferente dele ele é assim são pessoas antagonistas mesmo assim é uma pessoa muito diferente dele esse Tyler ele trabalha com uma empresa de sabão e depois que ele conhece esse Tyler eles vão juntos fundar o clube da luta que é um é um clube de homens que se encontram todos os dias no sótão de um bar pra poder trocar socos pra poder é colocar pra fora toda a sua frustração da vida através da porrada então é isso que eles fazem eles tem esses encontros e esse clube da luta ele vai crescendo pra algo muito maior tudo isso é claro a partir da influência do Tyler é o Tyler que vai sugerindo coisas e vai tornando esse clube cada vez mais mirabolante e a coisa vai ficando cada vez mais vamos dizer assim mais intensa com esse clube e eu não vou falar mais nada porque esse livro tem uma reviravolta muito louca lá pelos 70% e foi um livro que eu gostei muito de ler ele também tá no Kingdom Unlimited eu acho que da última vez que eu li ainda tava disponível então vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse vai lá colocar no seu Kingdom Unlimited e faça a leitura e depois me diz o que você achou ele é um livro que ele tem uma forma de ser escrito sabe tem uma narrativa uma construção que ele é um pouco diferente então ele pode causar uma estranheza no começo mas assim depois de uns 10% eu já tava habituada e a leitura fluiu pra mim muito bem então deixo aqui a recomendação pra você caso você ainda não tenha lido que você conheça essa história e depois assista também o filme porque a gente também assistiu a gente fez uma sessão de cinema e nós assistimos o filme e ele é muito fiel ao livro eu gostei muito do filme também depois a gente leu As 9 Vidas de Rose Napolitano da Dona Freitas esse livro eu não cheguei a fazer resenha aqui pro canal eu acho mas eu comentei bastante sobre ele quando eu li eu marquei todo ele tá super marcado nesse caso aqui a gente tem a história da Rose Napolitano né que é o nome da mulher que carrega o título ela é a protagonista e ela tá casada já há algum tempo com o seu marido Luke e eles quando casaram assim antes mesmo de casar eles já tinham chegado nesse acordo em que eles não teriam filhos né não é uma vontade dela ela não quer ter filhos é uma coisa que ela já tá certa tipo ela não quer e ela dividiu isso com ele né antes de se casarem ele também falou show eu também não quero ter filho então tá ótimo né vamos casar e tal vamos seguir a vida só que depois de alguns anos de casados esse cara muda de ideia e daí ele passa a encher a cabeça dela pra que ela engravide né ele tenta mudar a opinião dela fazer ela mudar de ideia e a gente vai então acompanhar aqui as diferentes nove vidas da Rose em diferentes cenários em que em algum ponto ela resolveu por conta própria né engravidar ou ela simplesmente cedeu essa vontade do marido engravidou ou ela não engravidou então a gente vai ver que nessas diferentes vidas né que ela vai tendo com essas diferentes possibilidades o que teria acontecido na vida dela com base nessa decisão que não é nada fácil não é uma decisão simples não é assim só decidir entre comprar um sapato ou não né é trazer mais uma vida pro mundo ser responsável pela criação dessa pessoa em transformar essa pessoa numa pessoa decente sabe e isso é uma das grandes preocupações que inclusive eu tenho quando eu penso na ideia de ter filho sabe tipo uma coisa muito é uma responsabilidade muito grande então a gente vê tudo isso né todos esses conflitos que a personagem tem e muito do que ela vai viver nesses diferentes cenários sabe a gente vai ter a questão da família do marido pressionando ela pra que ela tenha filhos então assim é uma história que eu acho que traz diferentes perspectivas sobre o que é ser mãe muitas vezes esse entre aspas fardo assim que é carregado pela mulher de não simplesmente tipo não é só ter filho sabe é toda uma pressão social que vem junto com isso que vem junto com essa idealização de que todas as mulheres precisam ter filhos ou de que né as pessoas do entorno da vida dessa mulher acreditam ou né acham que ela deve ter filhos e começam a impor isso na vida dela enfim é uma história que faz a gente refletir muito sobre diferentes aspectos né da maternidade do que é ser mãe e eu gostei muito do livro gente me pegou muito assim na época que eu li e a gente refletiu muito sobre discutimos muito sobre também diferentes ideias que a história traz eu gostei muito do livro e recomendo muito também pra você que gosta do tema então deixa aqui a recomendação aí a gente leu o que talvez seja o livro mais difícil de todo dentre todos que a gente leu esse ano que foi o colecionador do John Falls esse foi um livro gente assim ele é muito difícil de falar inclusive eu já comentei sobre sobre isso aqui no canal em diferentes ocasiões eu não consegui nem fazer uma resenha exclusiva sobre ele porque eu achei ele muito difícil de falar sobre porque ele mexe muito com a gente né mas foi um livro que eu lembro que a maioria das pessoas gostou muito tem alguns pontos que as pessoas não gostaram tanto né mas voltado pra segunda metade do livro aqui a gente tem essa história que no começo é narrada por um homem que é obcecado por uma jovem e ele passa a perseguir ela em todo lugar que ela vai ele conhece a rotina dela ele sabe onde ela estuda onde ela vai e ele tá sempre atrás dela assim ele é realmente obcecado por ela e a gente vai ver essa obsessão crescer pra algo mais quando esse cara ganha na loteria ele compra uma casa bem pro interior assim de Londres né não é tão na cidade ele compra essa casa e ele vê que essa casa tem um sótão e embaixo desse sótão tem tipo um outro sótão e ele começa a imaginar um quarto pra hospedar né essa pessoa hospedar essa jovem e tipo assim a gente vai ver que ele vai aos poucos na cabeça dele construindo essa ideia de um cárcere e a gente vai ver que ele vai acabar executando essa ideia até o ponto em que ele realmente executa o plano doentio dele de sequestrar essa jovem e colocar ela né ali dentro dessa casa que ele comprou e tudo mais que é bem afastado que não tem pra onde ela fugir não tem vizinhos tão perto assim pra poder observar o que ele tá fazendo então assim é uma leitura muito incômoda porque a gente tá dentro da cabeça dessa pessoa doente né desse homem obcecado e é muito assustador e muito assim agonizante pra você principalmente quando você é mulher pra você ler esse tipo de história isso aqui é a primeira metade do livro na segunda metade nós temos a narrativa pela perspectiva da garota né da pessoa que foi sequestrada desde antes ali do sequestro a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essa garota ela tem uns 17, 18 anos mais ou menos ela é bem jovem assim e a gente tem essa narrativa pela perspectiva dela eu tava super curiosa inclusive né pra conhecer a história pela perspectiva dela é uma leitura muito claustrofóbica essa parte em que a gente tem a narrativa dela porque a gente percebe né ela presa dentro daquele lugar e ela presa dentro da própria mente porque né ela não tem ela é uma pessoa que digamos assim ela é muito viva né ela tem toda essa questão de viver e de experienciar coisas e tal ela é uma pessoa muito livre e quando ela tá presa dentro dessa gaiola é como se ela ficasse presa também dentro da mente dela e a gente né acaba conhecendo essa mente perturbada dessa menina que acaba se tornando perturbada né ali dentro desse local o interessante desse livro é que a gente tem aqui o colecionador porque esse homem ele coleciona borboletas né desde muito jovem assim ele tem esse hábito de colecionar borboletas e a gente tem meio que uma metáfora dentro dessa história como se essa jovem fosse mais uma das suas borboletas né como se ela fosse mais uma das suas coleções assim porque em toda a leitura né a gente fica se questionando o que ele quer com ela por que ele tá colocando ela ali dentro qual é o objetivo dele com ela ali dentro e é muito curioso quando a gente vai entendendo qual é o real o real objetivo dele em colocar ela ali dentro sabe tem muito a ver com essa ideia da coleção das borboletas também e é muito interessante assim interessante perturbador doentio sabe agonizante é um livro que ele é muito difícil de se conversar mas quando a gente leu a gente falou muito também sobre ele hablamos e hablamos sobre esse livro e foi um livro que a galera gostou mas também teve momentos ali do livro que não deu pra gostar tanto assim e é um livro que a gente fica até meio confusa na hora de falar sobre ter gostado porque você gosta da história você gosta da narrativa do brilhantismo desse autor eu criar essa história mas ao mesmo tempo é uma história muito perturbadora que você não consegue dizer que você gostou 100% porque é um livro muito perturbador então gente assim deixo aqui a recomendação pra você que tem um estômago mais forte que você tem aí um psicológico preparado pra conhecer essa história porque é uma boa história sabe é um livro muito bem escrito mas não é pra todo mundo aí nós lemos um homem chamado Wolf que foi talvez aí o meu livro favorito de todos que a gente leu esse ano no clubinho e eu amei muito gente esse livro é maravilhoso tá sendo adaptado pro cinema americano como um homem chamado Otto porque eles adaptaram inclusive o nome do personagem que o livro original o homem chamado Ovo ele é sueco do autor sueco Friedrich Bachmann você passa na Suécia e a gente tem esse senhorzinho que é muito rabugento muito de mal com a vida ele é metódico ele tem a sua rotina certinha todos os dias e ele é uma pessoa que gosta de tudo certinho tudo no seu devido lugar tudo feito da forma correta então você não pode passar de carro dentro do condomínio e você não vai entrar de carro no meu condomínio entendeu então ele é aquele vizinho vigilante e em algum momento da história ali a gente vai perceber que ele tem um objetivo é um objetivo que eu não vou falar aqui porque eu acho que você precisa descobrir enquanto você tá lendo e enfim é um objetivo triste que ele tá querendo colocar em prática mas a gente vai ver que os vizinhos ali que acabam se mudando pro condomínio e a galera que já mora ali eles vão acabar passando a fazer parte da vida do Ove de uma forma muito peculiar né então é um livro que você dá risada de forma inesperada você não tá esperando que você vai encontrar uma cena cômica e você encontra essa cena cômica e você não acredita no que você tá lendo é um livro que emociona muito, muito, muito também então você vai rir você vai chorar você vai se emocionar você vai amar sério você vai amar essa história o livro tá sendo relançado pela Rocco da última vez que eu vi esse livro ainda tava meio caro então eu recomendo que você coloque aí na sua estilista e não esqueça de dar uma chance pra esse livro porque eu tenho certeza que você vai adorar e aproveita também pra assistir o filme tem uma versão sueca e vai sair agora a versão americana também deixo aqui a recomendação pra vocês depois nós lemos Frankenstein que foi também aí uma leitura super maravilhosa que a maioria da galera amou ter lido e foi um livro que rendeu muita discussão lá no clube pelo Telegram e também pela chamada de vídeo que a gente fez pra falar sobre o livro porque ele é um livro que é um clássico da literatura inglesa mas que vai trabalhar umas questões muito legais que a gente pode inclusive trazer pra atualidade pra contemporaneidade a gente tem nessa história esse protagonista que é um homem que gosta muito de ciência a autora pega um retrato da sua época em que toda a questão da ciência tava muito em alta as descobertas científicas as pessoas que desbravavam o mundo que iam pro desconhecido pra reconhecer essa terra desconhecida e trazer conhecimento sobre ela então toda essa questão da ciência na época em que o livro foi escrito tava muito em alta e a gente tem tudo isso trazido pra figura desse personagem que é um cara que sempre gostou muito sempre teve muita curiosidade pelas questões da vida e a gente vai acompanhar então a vida desse cara até o momento em que ele cria essa criatura que é uma criatura que ele tira dos mortos vamos dizer assim toda essa curiosidade que ele tem entre vida e morte ele vai acabar colocando em prática nesse experimento e ele vai criar essa criatura e a gente vai ver todas as consequências da criação dessa criatura não só na vida do personagem mas também em tudo que a gente vai acompanhar ao longo dessa história e a autora vai trazer também uma reflexão muito legal sobre o que é ser humano essa questão da humanidade será que é só você nascer dentro da espécie homo sapiens que você tem a humanidade ou às vezes não então a gente tem toda essa reflexão dentro da história é um livro que traz muitas coisas pra gente pensar dentro do livro e ele é escrito de uma forma muito criativa porque a autora traz uma história dentro de uma história dentro de uma história dentro de uma história até contar tudo isso pra gente apresentar toda essa essa história brilhante que ela criou na cabeça dela gente foi um livro sensacional sensacional eu amei muito ter lido a galera do clube também adorou e eu tô aqui recomendando mais uma vez gente leiam Frankenstein ele é maravilhoso maravilhoso mesmo nós lemos em seguida O Que Alice Esqueceu da Liane Moriarty que é um livro que vai contar a história da Alice que é uma mulher que ela sofre um acidente na academia e ela perde a memória dos últimos 10 anos ela basicamente vai acordar achando que ela tá 10 anos atrás sendo que 10 anos atrás ela viviu uma vida e 10 anos no presente no momento presente ela tá vivendo uma vida completamente diferente e a gente vai acompanhar toda a história dela tentando se lembrar do que aconteceu tentando resgatar a sua vida sendo que ela tá ainda acreditando que ela tá no passado e ela vai se reconhecendo nessa vida do presente vendo como que sua vida mudou ao mesmo tempo que a gente tem a narrativa de outras mulheres ali dentro da história que vão ter diferentes situações pra serem trazidas pra história mas todas elas estão relacionadas de certa forma com a protagonista com a Alice com essa questão da memória dela esse foi um livro que a gente gostou mas a gente gostou com algumas ressalvas tiveram coisas que a gente achou que poderia ter sido melhor elaboradas melhor aprofundadas vamos dizer assim alguns temas que a autora trouxe que são muito interessantes inclusive por parte da irmã da protagonista toda essa questão de infertilidade que é um tema que a autora traz dentro dessa personagem e toda a questão da memória de quem é essa nova pessoa que acordou com a lembrança de ser 10 anos mais jovem então a gente vai ter toda essa reflexão também dentro da história foi um livro legal um livro muito interessante em alguns aspectos mas em outros ele deixou a desejar a gente achou que poderia ter sido um pouco melhor em outros aspectos mas ainda assim é um livro bem interessante principalmente se você tá assim sei lá mais ou menos na faixa etária da personagem que tá lidando com essas diferentes questões da vida sabe em seguida nós lemos Maus que é uma HQ que também vai falar sobre assim como o ator de Auschwitz vai falar também sobre um sobrevivente do holocausto aqui no caso o Art Spiegelman que é o autor ele vai escrever a história como o seu pai contou pra ele e aqui na história ele vai representar a si mesmo ao pai toda a sua família e a todos os judeus como os ratos que estão sendo caçados pelos gatos no caso ali a gente tem os gatos sendo como a figura dos alemães então a gente vai ter toda a história do pai do Art Spiegelman que a gente vai acompanhar desde antes de ele ser levado como prisioneiro como que a vida dos judeus era uma vida muito confortável eles tinham muito dinheiro eles trabalhavam muito eles prosperavam eles produziam muito tinham suas fábricas e tudo mais e ao longo da história a gente vai ver tudo isso sendo perdido por causa desse novo regime político que está colocando judeus como ameaça e acaba também a gente acompanhando toda a trajetória desse homem e também da sua família para os campos de concentração e é bem gráfico é uma história muito necessária mas também muito forte eu recomendo muito esse livro você vai ler rápido porque é uma HQ mas ao mesmo tempo eu acho que você vai precisar de algumas pausas de vez em quando para poder absorver o que você está lendo sabe? recomendo muito isso aqui também gente a galera gostou demais lá no Clube do Catarse e enfim eu acho que se você ler isso também vai gostar muito em novembro nós lemos Todas as Cores do Céu que é um livro devastador a gente terminou esse livro assim olha sabe? acabados foi um livro que realmente pegou a gente muito assim sabe? do emocional porque aqui a gente tem a história de duas jovens uma delas é a Mukta que nasceu em uma das castas mais baixas ali dentro da Índia e a casta dela determina que todas as meninas que nascem nessa casta vão ser prostitutas então ela nasceu nessa casta esse é o destino dela mas a mãe dela faz de tudo para tirar ela desse destino e a gente vai ver que em algum momento ela vai ser acolhida por uma família de um cara que ele trabalha realmente ajudando crianças mais vulneráveis e ela vai acabar crescendo então com a nossa outra personagem que é a Tara a Tara é filha desse cara e elas vão ser assim, muito amigas sabe? elas vão desenvolver uma amizade muito bonita só que em algum momento algo muito triste vai acontecer na vida delas que vai fazer com que essa amizade fique abalada e em algum momento da história a gente vai ver elas serem separadas a Mukta vai ser sequestrada e a gente vai acompanhar o que aconteceu na vida dela a partir de então enquanto que a gente acompanha também a Tara buscando respostas sobre o que aconteceu com a Mukta então a gente tem essa narrativa tanto no passado quanto no presente no presente a Tara está buscando a Mukta ela quer saber onde a Mukta está ela quer, sabe? reencontrar a amiga saber o que aconteceu com ela e a gente vai ter essa narrativa então interclamando entre presente e passado e é um livro muito, muito, muito triste muito revoltante mas ao mesmo tempo sabe aquele tipo de livro que te destrói mas você não consegue não amar? essa leitura, gente é um livro maravilhoso um dos melhores do ano também e recomendadíssimo para vocês leiam esse livro por fim, agora em dezembro nós lemos Um Dia em Dezembro que é um romance que a gente escolheu para ler por ter essa pegadinha de final de ano e ele realmente tem essa pegada de final de ano ele começa no dia 21 de dezembro só que aquele tipo de história que ele vai se passar ao longo de vários anos a gente vai ter a passagem do tempo sabe? correndo a partir de meses no dia 21 de dezembro a nossa protagonista que é a Lori ela tem lá seus 22 anos ela está voltando do trabalho um trabalho que ela detesta enfim, ela está no ônibus voltando do trabalho e quando o ônibus para em um ponto, né em um ponto de ônibus ali ela vai ver um cara sentado no ponto eles vão ter assim, sabe uma troca de olhares uma coisa de meu Deus do céu eu encontrei a pessoa da minha vida mas o ônibus anda, né nada acontece e ela passa o ano seguinte inteiro ela junto com a amiga dela, Sarah procurando esse cara tentando encontrar ele, né em barzinho em lugares assim que, né ela possivelmente acreditava que ele poderia frequentar mas nunca encontra até que a Sarah começa a namorar e daí quando a Sarah vai apresentar o namorado no Natal do ano seguinte a gente acaba descobrindo junto com a Lori que esse namorado da Sarah na verdade é o Jack é o cara que a Lori passou o ano inteiro obcecado tentando encontrar então vai ser um choque para ela ela vai tentar viver a vida, né assim, sem falar nada para ninguém e tal seguir a sua vida e deixar a amiga ser feliz mas é uma coisa que fica muito com ela, né ao longo do tempo e eles vão acabar se tornando amigos, né tem toda essa questão da amizade e o interessante aqui é que um reconheceu o outro mas um acha que o outro não se lembra, sabe cada um acha que foi uma coisa própria tipo assim, só eu fiquei obcecada por ele ele não ficou por mim então eu não vou falar nada e a vida segue por aí só que a gente vai ver, né os anos se passando o tempo passando coisas acontecendo na vida de cada um deles a gente vai ter um outro personagem também que vai entrar nessa história, né um quarto personagem então a gente vai ter a história focando nesses quatro personagens o Jack é um personagem que é detestável no começo do livro pelo menos ele é uma pessoa que não agrada ele não é simpático ele não é uma pessoa não é uma pessoa legal vamos dizer assim, sabe no começo do livro tem muitas coisas nele que incomodam e ao longo da leitura a gente vai ver que não somente o Jack mas também todas as outras personagens elas vão evoluindo, sabe elas vão amadurecendo vão vivendo coisas e passando por situações que vão amadurecendo essas pessoas inclusive o Jack, né ele lá no começo do livro era um babacão no final do livro ele não é tão babaca assim vamos dizer assim, né que ele consegue entre aspas a autora consegue redimir ele entre aspas mas no geral eu acredito que esse livro ele é muito sobre o amadurecimento e o crescimento de pessoas ali que passam da década da idade dos 20 até chegar na idade dos 30 e cada um ali vai viver coisas, né que vai moldar mais os adultos que eles vão ser uma década depois a gente vai ver o tempo passando também e as relações entre eles ali, né mudando ao longo do tempo esse é um livro que ele não é focado em final de ano mas ele tem várias passagens de final de ano ele começa no final do ano e nos anos seguintes a gente vai tendo também ali outros natais outros anos novos, né então a gente vai acompanhando a passagem do tempo na vida dessas personagens foi um livro que eu não amei também não foi um livro que eu odiei foi um livro bem mediano assim, sabe que eu deixo aqui por sua própria conta e risco pra você, né ver aí, ler e ver se você vai gostar ou não mas ele é um livro que tem uma nota muito boa inclusive na Amazon e no Goodreads então se você tiver interesse né, ficar interessado em fazer essa leitura recomendo que você faça em qualquer época do ano mesmo porque ele não é um livro que vai focar exclusivamente no Natal, sabe nem no ano novo nem no final do ano Bom, pessoal esse era o vídeo de hoje esses foram todos os livros que nós lemos lá no Clubinho do Catarse deixo aqui mais uma vez o convite se você quiser entrar pro Clubinho fazer leituras coletivas incríveis assim junto com a gente o link vai ficar aqui na descrição do vídeo você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda por todo mundo lá no canal né, lá no grupinho do Telegram e falando em Catarse né, vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores muito obrigada galera por todo o apoio de vocês por terem estado comigo ao longo de 2022 por serem tão incríveis comigo, muito, muito obrigada eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo um beijo grande e até mais tchau, tchau